É da maçã pessoal? Pega pessoal, maçã? Pega, ela está dando. Ai, obrigada, arigatou. Vamos lá, vamos ver ela lá no parquinho, vai brincar? Vamos. Então vamos. Fala galera, eu sou a Vanessa, moro no Japão e estou começando mais um vídeo aqui. E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa ou de boa no riozão? E aí galera, solzão bonito, mas está um frio da bexiga. De boa na lagoa. Galera, eu vou levar a Lainha no parquinho agora para ela brincar um pouquinho. Ver se ela gasta um pouquinho das energias dela. No shopping. No shopping? Hoje a gente não vai no shopping, filha. E a mamãe vai ali no mercado e vai levar você no parquinho. Vai comprar leite e sabonete para a Lala. Para tomar banho. É, leite para beber e o sabonete para tomar banho, né? Leite. Tomar banho um pouquinho. É. Tomar boneca. É. Tomar boneca um pouquinho. É, tomar boneca um pouquinho. Não pode passar não. Sapeca. Agora vai. Não pode passar. Não vai passar de lugar onde a gente está arrumando aqui o asfalto. Não pode passar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá levar a Lainha para brincar, vamos? Vamos. 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 Lala, cadê você? Está aqui. Está em cima. Está em cima? Cadê você? Está aqui em cima. Uau. Vai, Lala. Desce. Uau, que legal. Deixa eu tirar a meia daí. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai de novo. Vai. Vai de novo, vai. Vai. Vai de novo, vai. Vai. Vai de novo, vai. Vai de novo, vai. Vai, Lala. Vai. Vai. Eu acho que ela fica com medo porque realmente dá um negócio ruim quando é escorregador porque ele faz assim e ele é bem... aí ela fica meio com medo. Dá um coração assim, sabe? Um aperto. Tá na casinha? É um papá da menina. É, tem até banquinho pra sentar, olha. Olha que bonitinho. Vai dar papá pra menina? Dá pão pra ela, Toph. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não pinto nada. Aqui, ó. Põe aqui a bolinha. Aperta aqui esse, ó. Tá quebrado, era pra bum, 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 bum. Vamos lá ver o outro lado lá se tá boa, vem. Você ia passar por baixo, baixinho. Por baixo. Você ia ficar pequenininha. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. 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 Vem, 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 aqui, vem. Vem, 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 vem. Nossa, esse negócio aqui é meio radical, hein. Ai, que medo. Vem, amor, vem. Não tem medo não, vem. Você era menorzinha, você ia. A mamãe foi, vem. Não cai não, pode vir, vem. Vem, vai. Isso, amor, isso. Isso, amor. Parabéns. Tão de novo? De novo. Eu vejo. Isso vai. Vamos levar a bolinha pra jogar lá no outro. O outro aqui tá funcionando. Esse não tá funcionando, não. Pera, bolinha. Vamos, vamos, vamos. Vem, 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 vem. Por baixo, amor, por baixo. Por baixo, amor. Você é pequenininho. Vem, amor, vem, amor. Saiu tudo de uma vez. Olha ela aí. Vem, olha ela aí, olha ela aí. Olha ela aí. Olha a bolinha, amor. Isso, um, dois, três. Agora aperta aqui o verde. Vem, Silvia, tá perto? Agora vamos, amor. Vem, amor, vem, amor, vem. Vem, amor, vem. Vem, paixão, vem, paixão, vem. Vem de novo, vem de novo, vem de novo, vem. Isso. 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 Agora vamos corrigar, hein? Vamos corrigar, hein? Agora você. Vem, amor, vem sem medo, vem sem medo, vem. Tira a mão do lado. Levanta o pé. Caiu. 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 Ele acabou de parar você. Caiu. Caiu. Caiu tem um monte de bola. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiubu. Tira,окойso, caiu. Tira, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu, caiu. Caiu. Dá a mão O que vocês acharam da minha obra de arte? Aí você pinta aqui e você escreve seu nome aqui embaixo O Namaya Ela arranjou uma amiga Tem até roupa aqui Olha ela falando com a japonesinha Ela até aprende a falar japonês Não sabe nem falar Agora é você Levanta o pezinho Fala oi de Fala oi de Fala oi de Para a menina Fala oi de Vem Venha, venha, fala, oi de, oi de, venha, venha. Oi! Tem esse e tem esse aqui, ó. Mini... Mini sinoco, é de cenoura. O que? Vamos procurar um bolo pra Laís agora, vamos? Vamos. A Laís tá fazendo um ano e dois meses, né? Tô achando bolo não, só tem esse aí, ó. Não tem bolo aqui, Fih. Pega esse aqui, amor. Amor. Aqui. Sabão? Tá bom, onde tem sabão? O que é sabão aqui? O que é sabão da Laís aqui? O que é sabão da Laís? Ai, caiu tudo. Daqui que a mãe leva a bola. Tenho. Sabão da Laís? Custa um dólar, fala. Um dólar e três centavos, ó. Vamos pegar aqui, ó. Deixo pra Laís. Bom, galera, enfia em casa, vou guardar aqui minhas coisas. Passei lá na farmácia, comprei o leite da Lala. E aí vem um presente junto. Justa mais ou menos 25 dólares. Oi, Fih. Abri. Abri esse? O que é isso? O que é isso? É isso. Vou deixar o leite. Tem que tirar o leite. Tem que tirar o leite. Ainda vem uma lenço umedecido. 50 lenços umedecidos. Esse leite aqui é do bom, ó. Até os três anos de idade pode dar ele pra Lala. Eu ia trocar de novo Mas como ela Como ela tá bebendo esse Eu não vou trocar mais não Vou deixar esse aí agora Vai ser o oficial dela Eu comprei bolo Parabéns pra você Nessa ideia Querida Quem quer bolo? Eu nunca comi Deixa eu ver se é bom Muito bom Muito bom? Gostoso, né? Parabéns, filha Parabéns, amor Dois anos e dois meses Ai, minha paixada Muito bom Muito bom? Muito bom Agora eu vou jantar Olha o que eu fiz de janta hoje Gostoso É, de brincar comigo, Laís Eu não tô brincando com você Natchan, come o seu, Natchan Não salve pro vídeo aí, vai Salve vídeo Salve pro pessoal, amor Não salve pro pessoal Mostra sua touca que eu comprei Filha, para, para, come aqui Você come o seu, amor Come bonitinho Mostra o papai que sabe comer bonitinho Mostra Só porque eu falei pra mostrar, né? E o milkshake, papai? Aprovado? Tá bom Gostoso Bem saboroso Papai acordou agora Que ele vai trabalhar É E nós estamos jantando Vocês querem uma picanha? Tá gostoso, Lala? Não, filho Não faz isso Não faço brincar com a comida Bom, galerinha Tô experimentando o bolinho aqui O da Laís agora Você comeu, Laís? Quer mais? Não, não quer Ela jantou agora E eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera Hoje ela não tá muito bem Pra brincar no playground, não Não sei Ela não quis ir em nada hoje Só quis calar no escorregador Muito bom esse bolo, hein? Muito bom, Laís? Muito bom Muito bom? Muito bom, mãe Galera, um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!